Você tem sede de quê? Sede de inovação? Sede de crescimento? Sede de desenvolvimento? Sede de um futuro? Então você tem sede de água. Água é o tema do primeiro encontro CNI Sustentabilidade, um projeto que surgiu a partir dos diálogos promovidos durante a Rio Mais 20 e que nasceu para mostrar que sustentabilidade, inovação e competitividade andam de mãos dadas. Neste primeiro encontro, os participantes vão debater sobre a importância da água para a indústria, conhecer estudos, metodologias de referência e analisar tendências, oportunidades e desafios do uso da água na indústria. O aumento da disputa pela água e as soluções cooperativas também estarão em pauta. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico prevê que, se o consumo seguir o modelo atual, em 2050 haverá aumento de 55% da demanda global por água. Para a produção industrial, a previsão é de um crescimento de 400%. Para a atividade de geração termoelétrica, de 140%. E para o consumo doméstico, de 130%. E de nada vai adiantar nosso país possuir uma das maiores reservas de água doce do planeta se não houver uma gestão efetiva que qualifique o processo decisório e promova o uso múltiplo e sustentável das águas. No Brasil, mais de 80% da energia elétrica vem das usinas hidrelétricas. E além de fornecer eletricidade e acabar com a sede, a água também mata a fome. A produção de alimentos depende de água. A água é um direito humano. A conservação das florestas contribui para a disponibilidade e boa qualidade da água. Assim como a água é fundamental para a conservação dos ecossistemas. Água é vida. Sem água, tudo para. Se você também tem sede de troca de ideias, informação, conhecimento e novas perspectivas, movimente-se!